Oi, se quiser nem posso dar full power se não, ai 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 ai, as rodas estão bem lubrificadas. Esta é a Sharkoon Elbrugge 2 e não anteço nada, mas bora lá montá-la. 15 quilos. Se para acaso precisas de tinteiros autónomos, não te esqueças de visitar o site da forprint.pt, onde vais encontrar consumíveis a preços espetaculares, com uma qualidade muito boa. É claro, como sempre, suporta a Forprint, que é o patrocinador deste vídeo. O manual é sempre bom porque, já, nunca precisamos, mas quando a gente se vê a rasca... Então, parafusos, ferramenta e os parafusos. Gosto do pormenor em que eles estão todos identificados. Este é o encosto. Este está muito louco mesmo. Este consigo mostrar aqui com luz. Olha lá, o tecido está muito louco mesmo. Uma qualidade espetacular. É uma espécie de pele. E faz-me lembrar mesmo a barquete de um carro. Eu tenho uma cadeira gaming, gosto bastante. Mas esta, a nível de qualidade, está superior. Muito louco. Toda feita do meu material. Está muito louco. Oi, isso é pesado, meu. Oi. Por isso que ela diz mais de 15 quilos. Este gajo é pesadinho. É mesmo pesadinho. Tenho a ligeira impressão que é mais largo que o meu. Mas, a gente já vê. Vamos fazer uma cena diferente, que é, vamos ler o manual e ver o que é que ele diz para fazer para mim, em vez de começar a dormir. Não leço o material, era porque é que eu ia começar para as rodas. Porque é que eu ia começar para as rodas. Porque é a parte mais fácil mesmo. É mesmo a parte básica. Tipo, ninguém se engana ali. Ok, assim se calhar consegue ver um bocadinho melhor. A roda já está. Vai aqui o amecedor por cima, é isto. E depois leva aqui esta proteçãozinha. Ok. Tá. Próximo passo, para já ainda não houve parafusos. O que é fixe. Próximo passo, eles dizem para pôr aqui as almofadas de lenha. A gente vai deixar esse pôr para o fim. Para já a qualidade de construção, o peso, que não significa que seja qualidade, porque tu podes colocar umas pedras ou uns chumbos e a coisa fica pesada. Mas depois, para além da pele, ser uma pele muito fixe mesmo, e a construção ser bastante sólida, o que é que eu noto aqui? É pá, noto aqui reforços que na minha outra não tenho. E reforços que se calhar fazem algum sentido. Primeiras impressões, é pá, brutal mesmo. Então, o manual diz, parafuso, F, anilha, J e H. Depois esta. Faz muito sentido, mas... Porquê que eles me pedem para pôr uma anilha mais pequena e outra por cima maior? Mas ok, não vou discutir. Esta anilha tem algum efeito de aperto. Possivelmente os gajos ainda têm razão. Possivelmente têm razão. Estamos a pedir para pôr assim, primeiro uma anilha mais pequenina, depois uma anilha maior, e ela está a fazer ali algum tipo de aperto. Possivelmente aqueles parafusos que o tempo vão saindo, e isto se calhar vai evitar. Estás a ouvir o som? Está interessante? Será assim, geralmente? Ok, deve levar aqui um parafusinho. Esta parte é uma seca, portanto, não perdes nada. Ok, esta fase está. Agora, a parafusar esta cena aqui. Então, esta parte é para a gente dar um toque com a mão, direito ou esquerda. Significa que... é assim. Ora, está. E assim, parafusos já acabaram. E cenas também praticamente acabaram. Portanto, ia, 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 ia. Tcharam. Achas que está? Ah, não está não. Ainda não está, não. Torsal. Suposto que também está de ser aqui. e uma aqui para o pescoço. Será? Já, tem que ir por baixo. Pois é, pois é. Por isso é que eles estavam a dizer para montar no início. Porque tem que passar aqui por baixo. Acho que fazer força, mas passa. Por isso é que eles diziam, por favor, logo. São espertos. Já agora, se o senhor que veja o manual, ver este vídeo, coloca opcionalmente com o cara ali. Ou então, com o cara no fim. Porque também dá. Olha aí. Pará, está aqui. Assim, a cadeira está muito louca. A nível de qualidade de construção foi a primeira coisa que saltou mesmo assim à vista. Mas, fazer uma cena. Ainda não me sentei. Portanto, tchanam. Yeah. Então. Epá. Este dá para dormir também. Este é dos Tais. Olha lá. Este é dos Tais que tu encostas-te. Nível de conforto. Esta almofada lombar, apesar de dar muito jeito em várias posições, há outras que nem por isso. Assim, por exemplo, dá. Assim sinto o apoio aqui das costas. Cenas que eu acho que estão fixe. Aqui os apoios de braço, que sobe e desce. Não roda. Roda, roda. Roda. Roda também. Faz aqui a estango. Ok. Este é fixe para ajustar debaixo da nossa secretária. E depois já vou ver ali. Este também. O material não é plástico. É plástico por baixo, mas depois aqui por cima borracha. O que é fixe, é confortável. E é claro, estou aqui há meia dúzia de minutos, mas sim. Está aqui. Ficou bem montado. A cena do amortecedor. Portanto, vai até aqui em cima. Aliás, bué da alta mesmo. Para mim, olha lá, custa. Não consegues ver. Não consegues ver. Olha lá, é bué da alta mesmo. Isto é mesmo feito para malta alta. Para mim, fico... Sente cá com os pés aqui. Portanto, preciso lhe dar assim um bom toque para ir. O mínimo é isto. Portanto, isto é o mínimo. Isto é o máximo. Que é bué. Bué mesmo. Depois, a nível de qualidade, para mim, foi logo a primeira coisa que me saltou à vista. Não só pelo peso, mas principalmente pela qualidade mesmo dos materiais. Esta pele sintética está muito fixe. A única coisa que eu acho que estou um bocadinho são aqui as almofadas. Ok, são um tecido, daquele tecidozinho assim mais confortável. Não é pele. Mas eu acho que preferia se fosse pele. Acho que ficava mais fixe. A nível de cores, eles têm várias. Eu já vou deixar o link lá em baixo. Esta é uma das mais neutras. Preto e cinza. Os únicos plásticos mais fraquinhos que eu vejo são estes aqui de lado. Que não é nada do outro mundo. É mesmo só para tapar aqui a armação de ferro. E eu tenho uma cadeira um bocadinho mais simples. Que a nível de preço e qualidade, eu continuo a achar que é um espetáculo. Já tem dois, três anos na boa. e está presente em todos os meus vídeos. Mas esta que está aqui é mais robusta e é mais mole que a minha. Ou seja, tem mais almofada que a minha. Quando eu digo minha, é aquela que eu passo a maior parte do tempo. Mas se calhar vou passar agora a maior parte do tempo nesta aqui. Depois, pormenorzinhos, tem o símbolo da Charcún aqui. Charcún. Depois tem um modelo aqui. Elbrus. Só diz Elbrus, mas este é um modelo de dois. E aqui em baixo também diz Elbrus. Ok, pormenorzinhos, portanto, se por acaso não conseguires passar na porta, tal e qual como eu, dá para tirar estes dois parafusos. Eu já tirei um. Podemos também ajustar este braço a partir daqui. Portanto, ele dá a pedir mais um bocado por lá. Mais para dentro ou mais para fora. Ok, afinal não é só o braço. Afinal é as rodas também. Depois de entrar não é fácil de sair, não. Ok. Esta parte que não passa. Ou passa, passa, mas custa a passar e hoje não dá jeito. Vai passar. Vai passar. Já passou. O que é que achas dela aqui? Eu acho que fica top. E já estive aqui a experimentar umas cenas. Se eu baixar os braços, consigo ir debaixo da secretária. A minha secretária tem 69 centímetros de altura. Acho que é uma medida standard. Se eu subir, fica quase, quase. Fica para aí um centímetro de distância. Isso significa que consigo ficar com os braços, de maneira que não me estou a esforçar os braços. Pelo menos não sinto esforço. É claro, é o feedback que eu te consigo dar para já. Se voltares daqui umas semanas, Roberto, como é que é conforto? Como é que é não sei o quê? Se calhar já te consigo dar uma resposta mais elaborada. Vamos ficar por aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma. Não sei se foi. Não nos esqueças de deixar aquele tamo zap para o aluguros por aí. Que é muito agradecido. Aqui deste lado, meu nome é Roberto Jorge. E como sempre, a gente vê-se na próxima.